Olá, meu nome é Isabela Culares, eu sou voluntária e docente de Conscienciologia desde 2015, pesquisadora de Conscienciologia desde 2014. E como que eu reconheci as ideias de ponta da Ciência e Conscienciologia? 2013, para mim, foi o ano da grande virada. Eu estava num período de baixíssima lucidez, que é caracterizado pelo porão consciencial, baixa lucidez frente às cláusulas pétreas do meu curso intermissivo, daquilo que eu acordei de realizar nessa dimensão humana. E num pedido de ajuda, num pedido de socorro, num diálogo com o terapeuta, na quarta ou quinta sessão, eu consegui retomar muitas das minhas experiências projetivas no período da infância. Aquele banho de loja ali dos amparadores, no que diz respeito aos fenômenos parapsíquos lúcidos. E aí o terapeuta fez o seguinte convite, Isabela, que tal arrumar suas coisas e ir para Foz do Iguaçu? Que lá você vai encontrar o CEAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. E sugeriu que eu batesse um papo ali com o professor Waldo Vieira e foi o que eu fiz. E no CEAEC, aqui em Foz do Iguaçu, que é onde eu resido hoje, eu recebi aquele banho de loja. As boas-vindas ali por parte dos amparadores intra e extra físicos. E foi, então, o ano da virada, né? Dezembro de 2013, aliás, de 2013 para 2014, foi o período da grande virada para mim. Em 2014 eu volto para Curitiba, que é a minha cidade natal, e passo a frequentar as palestras gratuitas do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Em 2015 eu ingresso para o Voluntariado Conscienciológico e questões como curso intermissivo e pensene, para mim, são tão sérias que eu já engatei a primeira também ali na docência. E para mim essas duas senhas mexem demais, por quê? A partir do momento que eu me considerei intermissivista, eu vi a responsabilidade que eu tenho frente a todas as questões, a oportunidade que eu tive de frequentar uma série de disciplinas pró-evolutivas antes de ressomar nessa vida humana. E retomar questões muito sérias relacionadas, inclusive, à lucidez, que eu precisaria ali assumir, pegar as rédeas da evolução. E o pensene, que é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e energias, como uma ferramenta crucial para a gente entender a evolução e construir novas realidades. É muita responsabilidade, né? A lógica do pensene nos dá muita liberdade, mas somada a essa liberdade, responsabilidade. E eu sou profundamente grata por ter reconhecido as ideias de ponta. E você? Você acha que você nasceu nessa dimensão física para fazer o quê? Invista na sua evolução, o planeta inteiro ganha com isso.